Olha, tem notícia aqui porque o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, se manifestou sobre aquela hospedagem por duas noites do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Na avaliação de Gonê, não ficou configurada a tentativa de pedido de asilo ou de fuga de Bolsonaro nesta situação. Por isso, no momento, para o Procurador, não é caso de aplicar medidas mais duras, o que poderiam ser colocar tornozeleira eletrônica, ficar proibido de ir a embaixadas ou até mesmo ir para prisão. Essa manifestação foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, a gente teve acesso, está lá publicado no blog da Basília Rodrigues. De toda sorte, o ex-presidente saiu espontaneamente da embaixada e manteve compromissos públicos nos dias que se seguiram. Gonê diz, não se impõem ajustes no momento, ressalta. A decisão, é claro, é do ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar.